Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e esse vídeo é especial porque é o nosso quadro Ítalo Responde, onde eu respondo algumas dúvidas de comentários que vocês deixam aqui na descrição de alguns vídeos nossos. Esse vídeo é respondendo comentários do vídeo Imposto de Renda para quem mora no exterior. Então, se você mora no exterior, se você está ou pretende e está acompanhando esse vídeo, eu espero que essa dúvida te ajude. Na verdade, são três dúvidas. Quero agradecer aqui o nosso participante, que deixou aqui, dizendo que sempre acompanha os vídeos e ele relata que mudou com a família em 2023 para Portugal, devido a uma transferência da empresa que ele trabalha para uma filial que está fora do Brasil. Porém, por opção dele, ele não gostaria de fazer a saída definitiva do Brasil. Lembrando, a saída definitiva é o método mais recomendado para quem vai morar fora do país. Existem pessoas que, por alguma questão ou outra, optam por não fazer ou por ter uma empresa no Simples Nacional no Brasil. Existem casos e casos que precisam ser analisados. Mas, via de regra, eu sempre sugiro que se faça a saída definitiva, exceto quando se tem algum impedimento. Mas, nesse caso específico, por opção dele, ele não deixou isso o motivo claro e nem precisa, ele entende que era ideal fazer a manutenção do endereço aqui no Brasil. Bora lá, então, para as nossas perguntas. Bom, a primeira dúvida dele, como declarar os rendimentos do salário que ele está recebendo lá em Portugal, em euros, na declaração aqui do Brasil, uma vez que mora em Portugal. Bom, então vamos lá. A primeira questão que você tem que se atentar, a tributação, ela vai considerar que esse rendimento é um ganho no exterior. Então, você vai pagar esse imposto de renda, se você for analisar, em declaração de carneleão mensal e não na declaração anual. Então, o primeiro problema que eu vejo nessa situação está aqui. Nesse teu caso, nós já estamos aí no período de R, abril, maio, você já tem aí alguns meses desse ano que você já deveria estar fazendo o recolhimento do imposto de renda. Ítalo, não fiz, não estou fazendo e entendo o risco, mas vou deixar para fazer só no fim do ano. Ok, a tendência é que você pague um alto valor de imposto, tá? Então, essa é a primeira questão. Mas, a segunda tem muito a ver com isso daqui, porque na segunda pergunta, você cita, né? Que o participante aqui cita para a gente, melhor dizendo, que gostaria de evitar a dupla tributação dos salários, uma vez que já foram tributados na fonte. Bom, a primeira questão, a saída definitiva resolveria isso, né? A saída definitiva daria essa independência para que não houvessem duplas tributações. Mas, né? Considerando o fato de você desejar manter, nós precisamos estudar, e num simples Google, né? Nós vamos conseguir encontrar um site do governo que menciona os países que o Brasil tem acordo bilateral de tributação. Então, nós precisamos descobrir se Portugal é um desses casos para conseguir te ajudar. Você pode fazer essa pesquisa gratuitamente ou você pode falar com o nosso time também gratuitamente que nós vamos te ajudar. É só clicar aqui no link e nós te ajudamos a entender isso. Supondo, para países, né? Que você tem esse acordo, você vai seguir o que o acordo prevê. Se o acordo considera isento, só tributa na fonte, se tributado na fonte, não se tributa no outro país. Supondo que seja esse caso, o que é bem provável, você vai ter, não vai precisar pagar imposto duas vezes. O problema é que alguns países, né? Não tem esse acordo, na verdade, a maioria dos países não tem esse acordo, gerando então uma dupla tributação. Por isso que eu sugiro essa pesquisa imediata para você ter certeza se deve ou não deve fazer o recolhimento nos dois países. A terceira pergunta, devo atualizar meu endereço físico no programa da Receita? Sim, né? Supondo que você está morando fora, então informe o seu endereço. Não tem problema algum caso você consiga. Pô, Ítalo, mas é um endereço que fica um pouco confuso? Alguma questão nesse sentido? Bom, nesse caso você pode utilizar o endereço no Brasil. Isso não vai te gerar transtorno, desde que seja o endereço que as correspondências vão chegar para você e que teria vínculo com você ou de um parente próximo. Não teria problema você fazer também essa manutenção do seu endereço aqui no país. Então, você pode optar aquilo que é melhor nesse caso do endereço, tá bom? Bom, espero que esse vídeo ajude a responder essa dúvida, que é muito comum, né? Muitos brasileiros moram fora do país e por algum motivo ou outro não querem dar a saída definitiva e estão ali nesse medo. Pô, eu vou pagar imposto duas vezes, o que que vai acontecer? Então, a primeira coisa, tenha um contador especializado para te ajudar nisso. Então, a Primor tem diversos casos como esse e podemos te ajudar. Segundo, é necessário algumas pesquisas, entender se esse país tem acordo bilateral com o Brasil, entender se existe alguma previsão de isenção sobre esses rendimentos ou outras coisas que possam ser aplicadas e que te favoreçam, tá bom? Bom, pessoal, espero que esse vídeo ajude você que está com dúvida sobre a tributação para brasileiros que moram fora do país. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha para que a gente consiga somar de fato, né? No seu dia a dia e chegar para mais pessoas. Nós estamos aí já com diversas pessoas que nos acompanham, acompanham nossos conteúdos aqui, mas nós queremos ir muito além e você pode nos ajudar nisso. Até o próximo vídeo!